Dando continuidade, com a bênção e proteção de Deus, declaro aberta a sessão especial para a eleição da mesa executiva para o Bienio 2021-2022, da 18ª legislatura, realizada hoje, dia 1º de janeiro de 2021. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Anirton Nonato dos Santos, presente. Vereador Cícero Soares de Oliveira, presente. Vereador Evandro da Rocha, presente. Vereador Gilmar Luiz Cordeiro, presente. Vereador Guanair Denilson Garcia dos Santos, presente. Vereador José Cícero Fidelis, presente. Vereador José Eugênio Uller, presente. Vereador Lúcio Renato Ribeiro, presente. Vereador Marcelo Maussal Morini, presente. Vereador Marildo Gomes, presente. Vereador Pedro Alcindo Zaro, presente. Vereador Valmir Soares Maciel, presente. Vereador Wellington Santos Figueiredo, presente. Informo, senhores vereadores, que foi aberto o prazo regimental para a formação e descrição das chapas. Foram registradas duas chapas, sendo elas, chapa inovação e desenvolvimento chapa Piracuara sem conchavo. Informo que a chapa Piracuara sem conchavo foi indeferida pela mesa. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer jurídico. Câmara Municipal de Piracuara, Procuradoria Geral. Parecer jurídico 001-2021. Súmula escrita de chapa artigo 85, Regimento Interno à Câmara Municipal de Piracuara, componente único e indeferimento. Trata-se de consulta formulada pelo Diretório Legislativo, Diretoria Legislativa, solicitando o parecer jurídico quanto à legalidade do deferimento da inscrição da chapa Piracuara sem conchavo. Para fins da eleição da mesa executiva da Câmara Municipal de Piracuara, referente ao bienio 2021-2024. Breve relato, passo a analisar. Quanto à inscrição para a eleição da mesa executiva, o regimento interno da Câmara Municipal de Piracuara, seu artigo 85, parágrafos 1º, 2º e 4º, dispõe exatamente quanto à composição da mesa estabelece as seguintes formas. Artigo 85. A mesa eleita com o mandato de dois anos será composta do presidente, do vice-presidente, do primeiro secretário e do segundo secretário. Inciso 1º. Na sessão preparatória, sob a direção da mesa da sessão preparatória, realizar-se a eleição simultânea do presidente, do vice-presidente e dos dois secretários, havendo a maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal. Elegerão os componentes da mesa mediante a votação nominal e aberta, exigida a maioria absoluta dos votos, considerando-se automaticamente impostados os eleitos. Inciso 2º. A eleição do presidente importará a do vice-presidente e dos secretários, com ele inscritos em chapa, para a composição da mesa no início de cada legislatura. Inciso 4º. Os requerimentos da inscrição deverão ser assinados por todos os vereadores componentes da chapa, devendo indicar os nomes dos candidatos dos respectivos cargos aos quais se candidatam. Trata-se de composição que requer quatro membros com cargos distintos. Contudo, escrito o apresento pela chapa Piracuara sem conchavo, possui apenas um membro, ocupando o cargo de presidente. Os outros três cargos, referentes ao vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário, ficarão vagos. Ao que se percebe, a chapa incompleta, sendo possível, portanto, a sua inscrição. Diante do exposto, entendemos pelos indeferimentos da inscrição. Piracuara, 1º de janeiro de 2021. Elian Teixeira de Ferro, Procuradoria Jurídica desta Casa. Aparecer jurídica 01, candidato a presidente, vereador Marcelo Marçal Morini. Conforme regimento interno, a chapa denominada Inovação e Desenvolvimento é composta das seguintes formas. Vereador Valmir Soares Maciel, presidente. Vereador Guanair Denilson Garcia dos Santos, vice-presidente. Vereador Pedro Alcindo Zahra, primeiro secretário. E vereador Weriton Santos Figueiredo, segundo secretário. Conforme o artigo 85, palavra 1º do regimento interno, a votação será nominal. Inicia-se o processo de votação, que obedecerá a lista de presença de chamadas, sendo que cada vereador, ao ser chamado pelo primeiro secretário, deverá votar sim ou não. Sim a favor da chapa Inovação e Desenvolvimento, não contra a chapa Inovação e Desenvolvimento. Passa a palavra ao primeiro secretário para dar início à chamada e contabilização dos votos. Ananirton Nonato dos Santos. Sim a chapa Inovação e Desenvolvimento. Vereador Cícero Soares de Oliveira. Sim a chapa Inovação e Desenvolvimento. Vereador Evandro da Rocha. Sim pela chapa Inovação e Desenvolvimento. Vereador Gilmar Luiz Cordeiro. Me abstenho ao voto. Vereador Guanair Denilson Garcia dos Santos. Sim. Vereador José Cícero Fidelis. Sim. Vereador José Eugênio Uller. Sim a chapa. Vereador Lúcio Renato Vieiro. Obstenho ao voto. Vereador Marcelo Marçal Morini. Não, senhor presidente. Vereador Marildo Gomes. Sim pela chapa. Vereador Pedro Alcindo Zaro. Sim. Vereador Valmir Soares Maciel. Sim. Vereador Welton Santos Figueiredo. Sim. Concluída a votação, conforme o dispositivo no artigo 172, palavra primeira, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos nomes dos vereadores que votaram sim e dos que votaram não. Vereador Anilton Nonato, Dois Santos. Vereador Cícero Soares de Oliveira. Vereador Evandro da Rocha. Sim. Vereador Gilmar Luiz Cordeiro. Se absteve. Vereador Guanair Denilson Garcia dos Santos. Sim pela chapa. Vereador José Cícero Fidelis. Sim pela chapa. Vereador José Eugênio Uller. Sim pela chapa. Vereador Lúcio Renato Ribeiro. Se absteve do voto. Vereador Marcelo Marçal Morini. Votou contra a chapa. Não. Vereador Marildo Gomes. Sim pela chapa. Vereador Pedro Alcindo Zaro. Sim pela chapa. Vereador Valmir Soares Maciel. Sim pela chapa. Vereador Wellington Santos Figueiredo. Sim pela chapa. São dez votos favoráveis e três. Dois abstenção e um não, presidente. Está eleita a chapa, então. Com dez votos sim e um voto não, declaro eleita para o BN 2021-2022 a chapa Inovação e Desenvolvimento. Quero aqui, vou passar a cadeira para o nosso presidente eleito. Quero aqui dar parabéns a você, Anico, desejar a você uma boa sorte. Que Deus abençoe você nessa caminhada. Que faça uma presidência com respeito a todos os vereadores, com respeito aos funcionários. e que você tenha êxito nessa presidência, que, com certeza, lá na frente você pode ganhar mais dois anos de presidência nessa casa. Convido o presidente eleito para que assuma a presidência. Obrigado. Pedi autorização para mim mesmo, para tirar a máscara. Inicialmente, queria aqui agradecer a Deus pela oportunidade mais uma vez de ser vereador da cidade de Piracuara. E agora aqui agradecer os meus pares, os vereadores que confiaram no voto para que a gente pudesse, nesses dois anos, estar à frente da Câmara Municipal de Piracuara. A cidade de Piracuara hoje tem um presidente da Câmara, pé vermelho de São João de Bahiaí. A cidade de Piracuara hoje tem um prefeito da cidade de São João de Bahia, pé vermelho. Nós viemos do interior buscar oportunidade na região metropolitana. Não somos menos piracuarense do que as pessoas que estão aqui há mais de 100 anos. Essas são as palavras, muitas vezes eu ouvi aqui, do prefeito Marquinhos, que está ao meu lado, que a palavra certa seria a gratidão, pela confiança também do grupo Marquinhos, principalmente dos vereadores, dizer que nós temos uma grande responsabilidade. Ajudar o prefeito Josimar, fazer com que a cidade de Piracuara continue desenvolvendo. Nós temos aqui projetos muito importantes, que é para a cidade de Piracuara, que são para os filhos dos vereadores, que são para os contribuintes, que são para as pessoas que gostam da nossa cidade. Principalmente o projeto Plano Diretor, onde nós vamos ter a oportunidade de cumprir aquilo que muitos dos vereadores assumiu no período eleitoral. trabalhar pelo desenvolvimento da cidade, buscar emprego, geração de emprego, mudança no Plano Diretor, mudança na ZR, para que a gente possa, de uma certa forma, dar aquele tão sonhado emprego para a população de Piracuara. Sabemos da nossa responsabilidade que temos, que é de cuidar de uma cidade, onde ela fornece mais de 70% da água para Curitiba e região metropolitana. Então nós sabemos também da nossa responsabilidade, que é, através das leis, manter a nossa cidade da forma que está. Mas podemos sim gerar emprego com indústrias não poluentes. A cada vereador, aqui, Hamilton Lima, muito obrigado. Meu sentimento pela morte da sua esposa. Nós ficamos muito chateados, mas Deus sabe das coisas. Parabéns pela vitória, vereador, guerreiro do Guarituba. Senhor, muito obrigado pelo voto da presidência. Vereador Cícero, nosso Aníbal Cury da Câmara, obrigado pelo apoio, pela ajuda. Eu, por diversas vezes, eu fui eleitor de presidente. Nunca perdi uma eleição de presidente nos períodos que eu estou aqui. Acompanhei quase todos os mandatos do Maguila, de certa forma, quando eu era assessor do Maguila, trabalhamos juntos. Nós sempre ganhamos a eleição, né, Maguila, de presidente. Ganhamos com o Maguila. É uma honra para a Vila Vicente de Macedo. Agora terá dois vereadores presidentes daquela comunidade também, Maguila daquela região também. Minha família está lá há 44 anos. Meu pai é o quinto morador da Vila Vicente de Macedo. Nós temos uma história política na cidade de Ipiracuara. E meu pai tem uma história política na Vila Vicente de Macedo. Desde a época do Alceu, da época do Cassiano. Então, onde estamos é porque nós devemos muito à história política do meu pai. Vereador Vandinho, obrigado. O senhor sabe que, no momento que a gente estava aguardando as urnas, enquanto alguns comemoravam e tiravam sarro, nossa, nós dois estávamos aqui na frente. E até você falou para mim, poxa vida, coloquei dinheiro lá no vereador, ganhou e eu estou fora. Puta merda, e eu estou fora. Eu falei, Vandinho, entrega na mão de Deus. Eu acho que nós temos a possibilidade de ganhar a eleição. O senhor vai ser bem votado. Eu acho que você vai fazer o dobro de voto que eu fiz na Vila Vicente de Macedo. Você vai fazer no Santa Mônica. Você será eleito. E você será companheiro. E a gente já vinha conversando há quase um ano atrás, no sonho de ser o presidente dessa Casa de Leis, para contribuir com a gestão do prefeito Josimar, no futuro. Obrigado, Vandinho, pela confiança. Professor Gilmar, obrigado também. A gente tem que entender. O senhor está retornando, a gente entende, respeita. Nós vamos fazer um mandato de presidente pensando no coletivo da Câmara de Espírito de Piracuara. Nós não vamos pensar nos dez vereadores que votaram em mim, não. Essa Câmara tem que pensar na cidade de Piracuara. As pessoas confiaram, deu um mandato novamente para o senhor, deu um mandato para o Lúcio Renato, deu um mandato para o Maguila, retornou, porque eles esperam algo de melhor de vocês para a cidade de Piracuara. Na minha condução de presidência da Casa, vamos respeitar sempre o regimento interno, a lei orgânica e a Constituição Federal. Vamos respeitar os funcionários, vamos respeitar a cada virador, vamos respeitar assessor de cada virador. Lógico que tem limites. A gente sabe que tem algumas pessoas que às vezes querem passar do limite, e a gente não vai aceitar. Mas dentro do campo do nosso cargo na Câmara Municipal de Piracuara, juntamente com os vereadores, na legalidade, a gente vai manter trabalhando em união com todos os vereadores e assessores. O Anair, meu eterno pastor abençoado, meu vice-presidente, muito obrigado pela confiança. Sempre dizia, o Anair, a terceira vaga é tua, você é uma pessoa abençoada, você chegou em Piracuara, você tem o seu valor, você é guerreiro, acredite. Inclusive, no meu bolãozinho, coloquei um ponto de interrogação, porque se fizesse três cadeiras, eu tinha certeza que a tua cadeira, e eu coloquei o teu nome do lado, acertei nove dos vereadores eleitos, inclusive com o Pedro. Por quê? Porque a gente conhece da história política da cidade de Piracuara. Porque nós conhecemos o campo de cada um, e nós conhecemos cada vereador pelo seu trabalho que ele realiza na comunidade, em tanto que aqui tivemos 80% de aceitação, novamente em reeleição a essa Casa de Direitos, a mesma porcentagem que teve o prefeito Marquinhos. Então, o Guaraneiro é um cara batalhador. Muito obrigado pela confiança. Rivas, vamos trabalhar junto, junto com o Josimar, a cidade não pode parar. Josimar, obrigado pela confiança, obrigado à equipe do PSD, que me deu oportunidade, todos os candidatos, obrigado a todos os candidatos que estiveram na nossa chapa, Piracuara não pode parar, é isso mesmo. Nós não devemos parar. A cidade foi se desenvolvendo ao longo do tempo, agora na mão do prefeito Marquinhos, foi diferente, com o apoio da Câmara de Vereadores, votamos mais de 150 milhões de reais em pavimentação, e outros benefícios para a população, e é isso que a gente quer continuar. Nós temos compromisso, eu disse aqui já outro dia, a minha bandeira nesse mandato será fechar 100% a região do Bela Vista de pavimentação, Marquinhos. Vamos fechar a Vila Macedo, fazer algumas ruas, fazer algumas ruas na Vila Militar. Os projetos estão aqui, já era para ter saído esse ano, Bela Vista. Eu sempre briguei, lutei mais pela região da Vila Vicente Macedo, e fui cobrado nessa eleição, fiz menos votos na Vila Vicente Macedo, fui o terceiro mais votado, mas eu agradeço os votos que também me serviu para ser vereador e hoje atual presidente, que vai ajudar a governar um orçamento de quase 340 milhões na cidade de Ipiracuara, aonde, através dos vereadores, nós vamos conseguir levar a tão sonhada pavimentação, a melhora na educação, a melhora na saúde, a melhora na segurança, a melhora no esporte. Esse é o papel meu, enquanto presidente, zelar pelo recurso e ajudar os senhores a fiscalizar o recurso que vai vir aqui para ser votado, os projetos vão ser colocados em pauta, ajudar a continuidade e a gestão do prefeito Marquinhos, 38 milhões em pavimentação nós temos para o ano que vem, já aprovados, projetos já com licitação pronta, inclusive, para esse ano, desculpa, nós estamos no dia primeiro aqui, para esse ano já, o ISO de Nóbrega, ontem eu falei com o sargento Gonçalves, o teu sonho vai ser realizado, como era o sonho do meu pai na Vila Vicente Macedo ver a pavimentação, o povo está lá, vendo a pavimentação, é o sonho do pai de muitos moradores da cidade de Ipiracuara, de contribuinte, que paga o meu salário, que vai pagar o salário dos vereadores, que vai pagar o salário do secretário, que vai pagar o salário do vice-prefeito, que vai pagar o salário do prefeito Josimar, e o secretário, a gente que vai ter com essa casa de leis, ter um bom diálogo, alguns secretários, infelizmente, não respeitam o vereador, mas o vereador foi construído pelo voto popular, então o secretário tem que respeitar o vereador, a opinião do vereador. É nesse sentido que nós vamos sempre dialogar com o executivo, respeitando as diferenças políticas, respeitando a ideologia partidária de cada vereador que foi eleito. Então é nesse sentido que eu quero aqui continuar agradecendo o vereador Welton, um guerreiro, pioneiro, Piracuara, quinto mandato. Eu não sei se eu alcanço o quinto mandato, porque não tenho intenção de ser candidato a vereador, mas, porque eu tenho um compromisso, que talvez eu não saia candidato a vereador, mas alcançar o Welton eu não vou. Talvez o Maguila possa vir alcançar o Welton. Maguila está aí de novo, obrigado Maguila, pela nossa amizade, pela confiança. Muitas pessoas acham que eu traí você, que você não é meu amigo. Começamos junto na política em 1988. eu era cabo eleitoral do Cícero, foi candidato a vereador pelo PT. Vocês sabem o que eu fazia? Fizemos uma placa assim, vou contar uma história, se vocês me permitem, e naquela placa estava escrito Cícero e no final PT. Eu pegava e encostava no poste, que naquela época podia, ia lá e pichava. Cícero, PT e o número. Então lá atrás eu comecei a trajetória política. Tive a felicidade de iniciar junto com o Maguila na década de 92, meu pai ajudando também, como pioneiro da Vila Macedo, e juntamente com o Maguila ganhamos três eleições. Só que no ano de 2002, meu pai disse, Danico, eu quero ver você ser vereador de Piraguara. Se você ficar com o Maguila, de repente o Maguila não consegue ganhar a eleição e você acaba ficando de fora, e eu quero. E é obediente, que sempre fui do meu pai, da minha mãe, ouvindo meus irmãos, quero mandar um abraço para meus filhos, meus irmãos, a minha família, meus filhos estão lá na praia, a Micael, o Maico, o Manuel, Deus deu um presente maravilhoso, vocês sabem que eu babo demais, que é a minha neta Valentina. Eu não vim aqui fazer a minha família, a minha história, a minha família passar vergonha. Eu quero o melhor para a minha neta Valentina, para a neta dos senhores, para a neta da população de Piraguara, uma cidade de Piraguara melhor, mais justa, com mais benefício, mais atendimento na saúde, atendimento com qualidade para a população da nossa cidade. Obrigado, Maguila, pela confiança. Você pode ter certeza, Maguila, tenho tudo para trabalhar com você, você quer o melhor para a Vila Macedo, eu também quero o melhor para a Vila Macedo, quero o melhor para a cidade de Piraguara. São poucas coisas, porque precisa se fazer na Vila Vicente do Macedo, melhorar a unidade de saúde. Nós temos um projeto de desapropriação, inclusive está no executivo, onde eu solicitei a desapropriação ali para cima do Tassilho, uma das maiores unidades de saúde de Piraguara, e sairia na Vila Vicente do Macedo, não é, Marquinho? Já está projetada, não conseguimos pedir a desapropriação, era para ter sido nesse mandato meu, que era uma luta nossa, não conseguimos. Vai beneficiar, inclusive, a Vila Macedo e a Vila Militar e dar atendimento para a mãe dos presos que têm crianças no regime prisional, daqui em Piraguara, onde precisa ter pediatra, dar atendimento, e a gente vai fazer uma unidade grande lá, Maguila, precisamos concluir algumas ruas lá, tem outros projetos que a gente vai trabalhar junto, pode contar sempre com essa presidência, com a minha confiança, com essa amizade. Seu Eugênio, muito obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado para o senhor ter votado ser vereador, obrigado pelo voto. O senhor é um guerreiro. De Covid, saiu de oxigênio no dia da eleição, ganhou a eleição, mostrou o seu valor, que o senhor tem um bom trabalho. Parabéns pela votação, obrigado pelo apoio. Vereador Luiz Renato, eu não esperava do senhor o voto, mas obrigado. O senhor vai fazer parte de um mandato onde nós vamos administrar a cidade, com muita responsabilidade. Espero que aqui, coisas pessoais deixamos de lado. Nós vamos aqui, pensar na cidade de Piraquara. Por isso, cada vereador tem uma grande responsabilidade, é lutar pelo desenvolvimento da cidade de Piraquara. Quem quiser arrumar confusão, para isso existe nessa Casa de Leis, regimento interno, lei orgânica, Constituição Federal, e nós criamos aqui Conselho de Ética, que serve para todos os vereadores, inclusive para mim. Então, é nesse sentido que a gente não ia esperar o voto do senhor, mas respeitamos a sua opinião, espero que o senhor faça um bom mandato. Ao vereador Marcelinho, obrigado pela amizade, pelo companheirismo que a gente teve no mandato junto aqui, ajudando a votar, levar a pagamentação para o meu bairro, ajudei você lá no teu bairro, entendemos o seu voto não, respeitamos, vamos continuar tratando a vossa senhoria, a vossa excelência, da forma que sempre tratamos, com amizade, com respeito, vamos ouvir o vereador, a gente está sempre buscando a não fazer guerra com ninguém nessa Casa de Leis, e é nesse sentido que a gente vai continuar dialogando com todos. Vereador Amarildo, obrigado pela confiança, pelo voto, desejo boa sorte no seu mandato de vereador, o senhor é um vereador guerreiro, disputou quatro eleições, ganhou, merece estar onde está, porque lutou por isso, a população acreditou, então, sucesso no teu mandato, estamos juntos. Vereador, professor Pedro, foi vereador com a gente, um baita de um companheiro, cidadão de bem, o senhor respeitador, respeita vereador, respeita opinião, não é de rolo, veio aqui ajudar a cidade de Piracuara, e realmente eu tenho certeza que o senhor vai fazer um bom trabalho, um bom mandato de vereador, obrigado por fazer parte da minha chapa como primeiro secretário. Só queria agradecer agora aqui o prefeito Marquinhos, pela confiança, depositada no grupo, gratidão sempre, as pessoas merecem a nossa gratidão, desde quando com a gente consegue construir alguma coisa, nós construímos um laço de amizade, você tem hoje uma confiança em mim, eu também confio em você, conte sempre comigo, estamos juntos, vamos sentir a tua falta, na cidade de Piracuara, você elegeu o teu sucessor, Josimar, tenho certeza que ele vai dar continuidade do trabalho, mas a gente vai se encontrar por Piracuara, porque você ama Piracuara, a gente gosta de Piracuara, desejo sucesso, na tua trajetória política, ou para o Estado, ou no município, parabéns pela tua família, obrigado a você, obrigado, Ana, pela confiança. Obrigado a todos, obrigado às pessoas que estão assistindo a sessão via online, Marcão, obrigado pela transmissão, obrigado às pessoas que estão assistindo a sessão no YouTube, Roseli, a nossa vitória como presidente é uma vitória de grande responsabilidade, você sabe que, muitas das vezes, eu escondo as coisas, as questões políticas da cidade de Piracuara para você, para não deixar você satiada, porque eu sei que você sofre muito, até vídeos que você, não perca tempo, amor, Deus é maior, Nossa Senhora Aparecida sempre abençoou nós, nunca vai deixar de abençoar, sempre disse para você, os ataques servem de força para que a gente possa buscar o nosso objetivo, que é voltar a trabalhar e ser virador da cidade de Piracuara, só tenho que agradecer a confiança dos meus assessores, da minha família, dos meus amigos da Vila Macedo, dos meus amigos de Piracuara, dos meus amigos que votaram, que eu tive voto em quase todas as urnas da cidade de Piracuara. Agradecer a confiança deles, agradecer o carinho. já disse aqui que a nossa vitória foi uma vitória onde, em memória das pessoas que se foram da cidade de Piracuara e de algumas famílias que tiveram as perdas por Covid, nós dedicamos também não só a nossa vitória de virador, mas também a vitória como presidente. Prometo cumprir aquilo que nós temos possibilidade de cumprir, respeitar as leis e ajudar no desenvolvimento da cidade de Piracuara. Eu amo Piracuara, gente. Um abraço, obrigado e está encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos.